Se deixar não vai embora, unha de acre e já o fibra Olha essa marquinha de fita, que todas as maquiagens Eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico Essa vitória é o golejinha, me diz o que você quer vestir Que eu faço dinheiro pra vestir Depois desse shopping nós vamos no baile Pra você poder estar sua nova melissa O superfígado é ICMEC, mas você se une que é fragrissatista Você é um netão, eu soube na garupa, no carro você vai no banco da frente